Esta é a flexão de pescoço. Também pode ser chamado de flexão cervical. Os músculos que atuam na flexão de pescoço atuam bilateralmente. São eles o esternocleidomastóide, o escaleno anterior, o esternocleidomastóide, o esternocleidomastóide, o longo da cabeça e o longo do pescoço. O longo do pescoço é dividido em oblíquo superior, longo do pescoço vertical e longo do pescoço oblíquo inferior. Esta é a extensão do pescoço. Também pode ser chamada de extensão cervical. Os músculos também atuam bilateralmente. E são o trapézio descendente. O semiespinal da cabeça, tanto a parte lateral quanto a medial. O esplênio da cabeça, o esplênio do pescoço. O esplênio do pescoço. O longuíssimo da cabeça. O longuíssimo da cabeça. O longuíssimo do pescoço. O reto posterior menor da cabeça. E o reto posterior maior da cabeça. O reto posterior maior da cabeça. Esta é a flexão lateral do pescoço. Os músculos vão atuar unilateralmente no lado da contração. São eles o externo cleido mastóideo. Os escalenos anterior, médio e posterior. Os escalenos anterior, médio e posterior. O esplênio da cabeça. O esplênio da cabeça. E o esplênio do pescoço. Esta é a rotação do pescoço ipsilateral. São os músculos que atuam no sentido do movimento. Também ocorrem unilateralmente. E são eles o esplênio do pescoço. O esplênio do pescoço. O esplênio da cabeça. O oblíquo inferior da cabeça. E o reto posterior maior da cabeça. Agora o mesmo movimento que o anterior, só que os músculos atuam contralateralmente. No sentido oposto ao movimento, também unilateralmente. O esplênio do pescoço. E são os multífidos. O semiespinal do pescoço. Os escalenos posterior, médio e anterior. E o externo cleidomastóide. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou. Falou.